O ministro da saúde mostrando o dedão, olha, tem vacina sobrando aqui, como ele disse semana passada, né? Tem, tem, mas ele disse que tem, enfim. Mas olha, não foi esse o dedinho, dedinho não, vai, o dedo, que o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, mostrou ao mundo ontem. Ele fez um gesto obsceno para alguns manifestantes que protestavam contra a comitiva do governo Bolsonaro em Nova Iorque. A gente até encobriu a imagem que, ao mau gosto ali, vocês estão vendo o presidente Bolsonaro. E, como já aconteceu com outros presidentes da República, né? Foi algo de um protesto ali de pessoas que são contrárias a determinadas políticas do governo dele e depois a comitiva sai nessa vanha. E o ministro Marcelo Queiroga, consumindo pela raiva contra o protesto, mostrou com as duas mãos dele os dedos unidos para os manifestantes que estavam ali. Tem um princípio de confusão ali na saída. Olha, eles estão mostrando esse protesto aí contra o presidente Jair Bolsonaro, que é um caminhão girando por Nova Iorque com um letreiro fazendo acusações contra o presidente Jair Bolsonaro. Enfim, é do jogo democrático, né? Manifestações contra governos, desde que não haja violência, né? Que não utilizem força física, agressão contra ninguém, é do jogo. Mas o ministro Marcelo Queiroga se doeu e, olha lá, está olhando, olhando e aí perdeu as estribeiras. Mostrou com as duas mãos e com força, olha lá. O dedo do meio dos manifestantes que estavam ali do lado de fora abordando a comitiva do presidente Jair Bolsonaro.